Meu Deus, o cara tá na contramão, velho! O cara tá na contramão! Eu filmei isso, eu filmei! O cara tá na contramão! Mas aí acho que tem como ele passar depois? Ah, deve ter! Ele entrou errado! Não, mas tá branco, gente! Caramba, essa eu filmei! O cara tá na contramão mesmo! Caramba!